Eu vou da parte da pessoa, eu juro que eu sei Mas não rolou, que esvagar de novo Agora que eu tô fazendo ali, se mal caminho Cheque o divino, buraco por dedo Eu vou agora que eu tô sozinho, né Se mal caminho, cheque o divino Querendo me dar, eu vou passar Eu vou passar E vou passar E vou passar E vou passar Eu vou passar E vou passar Deste meu nome